Vitor, posso aproveitar e tirar uma dúvida com vocês? É aproveitar que o professor está aí também? Óbvio, meu amigo, falei. Nos padrões harmônicos, eu tirei aquela colinha que o professor disponibiliza lá para a gente. Sim, sim. Por exemplo, a gente está no padrão butterfly no braço, certo? Isso. Do ponto XA, olhando aqui na figura do padrão harmônico, ele tem um tracejado entre o A e o C e tem duas opções de números aqui, 0382 e 0886. Eu não entendo por que tem esses dois números aqui. É a variação que pode ter entre... Espera aí, deixa eu ver aqui. Butterfly, né? É. Aproveitando esse exemplo aí do... Está falando aqui 038 e 0886? Isso aqui? Isso aqui é a distância entre o A e o C. A distância válida. A distância entre o A e o C não pode ultrapassar. É no mínimo 38 e no máximo 886. Mas aí eu calculo isso como? Pelo Fibonacci? Isso, usando a Fibo. Mas partindo de onde? Do A até o B? Cara, se eu não me engano, é do A até o B. Se eu não me engano, é do A até o B. Agora eu já não me lembro, porque eu quase não faço essa medição, mas eu faço geralmente para validar o Shark. E para validar o Shark, eu puxo a Fibo do A até o B. Se eu puxar a Fibo ao contrário, para ver a extensão. Porque o Shark é diferente, o Shark tem que ser a partir do mínimo, é de 1.13 até 1.61. Aí você puxa o 0 no B, o A ao 100. E aí o ponto C tem que estar abaixo do A ali, começando em 1.13 e vai até no máximo 1.61. Se passar do 1.61 já não está mais válido. Então a gente puxa do A até o B, né? Aliás, do B até o C no padrão. Do B até o A, né? Do B até o A para medir o Shark aqui. Mas é a medida da BA que você vai calcular, entendeu? Entendi. A medida da BA que você vai usar para calcular isso aí. Ah, então, era essa a dúvida, porque como aqui na colinha está dando duas opções, eu queria entender o que era. E de onde eu puxava o Fibo. Na verdade, a dúvida era... Eu sabia que era de um até outro, mas eu não sabia qual era a Fibo que eu puxava. Se era de A para B, se era de X para A e a extensão tinha que ser 1.3. O ponto C teria que ser a extensão 1.13 do XA. Eu fiquei meio na dúvida disso, entendeu? Entendi. Mas eu te digo que o que mais você tem que se preocupar nos padrões, para ficar mais simples, é o ponto B mesmo. Você focando aí no ponto B, decorando o ponto B, fica fácil você identificar qualquer padrão. Mas, por exemplo, no padrão Shark, não tem o ponto B qualquer... Não, o padrão Shark não tem o ponto B, mas o mínimo é 38, porque qualquer padrão, para ser um padrão, o B tem que ser no mínimo 38, porque 23 não é considerado uma correção válida. Entendi. 23 na Fibo é... No Shark não importa muito o ponto B. Isso, não importa muito, né? Mas o mínimo é 38, porque para ser um padrão válido, para ser considerado uma correção válida, tem que ser 38 na Fibo. 23 é continuidade. É. Cara, beijou o meu take e não pegou. É a brincation, cara. É, o meu também, quase. Puxa vida. Beijou. E olha que está um pouquinho ali acima. Agora acho que vai embora, né? Vamos ver se qualquer coisa vira a mão aí. Tchau. 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 Tá entrando o volume ali, gente. Agora eu vou pegar. Vai cair esse troço, cara. Foi fazer só um pullback ali, Vitor. É? Entrou o volume, cara. Tá entrando bastante volume. Pegou o take. Mas é... Vamos ver pra qual direção que vai ficar. Acho que vai continuar a continuidade dessa queda aí. Ali dá até pra entrar de novo. Aonde ele tá? Tá vendo? Aham. Setup 2. Tá chegando no ponto B aí, né? Tá bem... Já bateu agora, né? Na verdade. Bateu agora no ponto B. O ponto B bateu agora. Caramba, olha quem tá aí na sala, cara. Marcel Guinja. E aí, meu camarada? Quanto tempo, Marcel? O vencedor do desafio, nosso amigo Marcel. Pô, quanto tempo, cara. Tá devendo aí essa visita. Muito tempo, hein? Tá com o microfone? Alô, Marcel? É, ali era uma PGR mesmo, hein, Betão? É, cara. Tá mais do que confirmado, né? E ele vai... Pelo jeito, ele vai até o ponto C, cara. Pelo menos o ponto C. É, é o que eu acho. Tá bonito essa entrada de volume. Fala, Vitor. Tá me escutando? Tá, agora sim. E aí, cara? E aí, tranquilo? Tudo beleza? Pô, tá devendo, hein, cara? Essa visita aí. Pois é, cara. Correria danada aqui, tá complicado. E aí, cara? Pô, que bom te ver aí, cara. Como é que estão as coisas aí? E os negócios lá, a salinha? Tá, a gente tá com um co-work aqui, né? Tá bastante alimentado. Tá aí, agora tô conseguindo operar daqui mesmo de manhã. Pô, aí sim, cara. Continha real já? Continha real? Continha real. Maravilha. Estou operando mercado nacional, né? Ah, é? É, porque eu não tava encontrando oportunidade boa no Forex por causa do horário, né? Então... Daí eu... Daí eu... Peguei... Aqui mesmo e tô operando um índice só. É bom focar no ativo só. Eu consigo estudar mais. Tá legal. Maneiro, maneiro. Mas você tá aplicando o time flow aí ou é scalpzinho? Porque geralmente é mais scalp, né? Os dois. O time flow tá... É difícil que nem hoje, por exemplo, ali, ó. Não deu entrada no time flow, né? É, é difícil porque ele movimenta pouco, né? Os kendos ficam grandes... Então, horário às 10h30 da manhã, você viu? O último kendo ali já foi exaustão. Então... Aí eu tô no scalpzinho só. E o scalpzinho da técnica do professor que ele ensinou ou tá... Não, da técnica dele. Ah, maravilha. Você pegou aqui na sala? Pegou aqui, né?